Andou na plancha, cuidar do tubarão vai te pegar Andou na plancha, cuidar do tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bale, taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revoada? Vem pra esse bifo de corrida revoada Vem pra esse bifo de corrida revoada Andou na plancha, cuidar do tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bale, taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revoada? Vem pra esse bifo de corrida revoada Vem pra esse bifo de corrida revoada No Bifo de corrida revoada I was sitting at the bar Checking out the band Transcrição e Legendas por Query